A polícia tem como fazer para poder apinar esses criminosos. Nós ligamos para a polícia muitas vezes, nos põe música. Estamos a vir, estamos a vir e não aparece. Os moradores no distrito urbano do Talahá, de bairro Tungangô, no município do Kazenga, em Luanda, queixam-se do elevado índice de criminalidade que assola esta zona. A população tornou-se refém dos grupos de gangas, devidamente identificados que se confrontam à luz do dia, em certos casos, sem a intervenção da polícia nacional. Na calada da noite, a criminalidade mesmo aumenta. E não só os próprios jovens dos bairros. Tem também aqueles moços mesmo, os de moto, organizados, que eles passam vento, assim, distraídamente, e param e recebem os meios de andar armado. Aqui no bairro tem sido muito negativo. Começa pelos motoqueiros, que têm assaltado muita gente aqui, as pessoas que acordam muito cedo, eles assaltam os telefones, peruca. E outras coisas mais. No mês passado, já assisti dois assaltos. Um aqui, na minha recalchotagem. E outro lá, na rua Oito, daqui consigo ver ali, está vendo? A polícia sabe o que tem que fazer, não tem que apelar nada. Ele sabe qual é o trabalho dele, para conseguir agarrar esses criminosos. Porque eles ficam tipo, não vão vir, mas vão vir mesmo. A polícia tem como fazer, para poder apelar esses criminosos. Os moradores apontam a falta de iluminação, a venda de liamba, como uma das consequências do índice de criminalidade nesta zona, e solicitam por esquadra móvel. Temos mesmo muitos dirigüentes aqui. São identificados, sim. Os jovens que saem do Cazenga, vêm também aqui. Outros jovens que saem naquele bairro do Sangue e Fúria, também vêm para aqui. A polícia, quando aparece, o problema já passou e tudo já acabou. Não nos faz sentir quase nada. Nós ligamos para a polícia muitas vezes, nos põe música. Estamos a vir, estamos a vir, não aparece. Nós, como povo daqui, estamos agora a formalizar uma comissão moradora dos apitos, para nós estamos a combater os delinquentes, para ver se montassem aqui uma esquadra móvel. Vai acabar com esses problemas todos. Sofremos uma criminalidade em termos de que, em que, em que, é constantemente, da rua 1 até a rua 10, já são identificados mais a polícia, às vezes, fica com aquele receio, com aquele medo de vir. Mas, posso falar de si mesmo, com toda certeza. Alguns filhos têm pais que têm, então, muita gente fica com medo. E os grupos, citando os nomes de alguns grupos? O Lesquadre, só. Porque aqui nós temos um estabelecimento onde, a partir das 22h às 21h30, estragou as coisas. A criminalidade violenta, com recursos a arma de fogo, katanas e outros meios, vem a aumentar cada vez mais em vários bairros da cidade de Luanda, sobretudo os periféricos.